Não importa, nós podemos receber a família aqui como tradição que acaba por tudo, promedio e anos, nós vamos vir juntos. Essa é a tradição que foi um tempo com mamãe grande, que está fazendo a iniciativa e atividade aqui. Nós estamos trabalhando em 31 dias, foi esse vírus, e viram quando viram, viram grande, e senta para viram, 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 viram. Nós estamos trabalhando com ele dia 1 de anual. Essa é a tradição, não é simplesmente tradição, mas é ter uma família unida. Nós queremos ter uma família que deseja, e poder contato com a própria família. E não é que nós vamos criar uma família que deseja, uma família para o mundo, mas não é algo fácil para a joga. Nós vamos ter uma mamãe que nos instale, nós vamos seguir com ele, como mamãe, Johnny, Tati Rucela, Martina. É uma família que deve ser grande, mas nós vamos seguir com ele, e nós vamos seguir com ele, e nós vamos seguir com ele. e nós vamos seguir com ele, e nós vamos seguir com ele. E nós vamos crescendo com o valor familiar, isso é algo muito importante. No momento que eu vou perder, é para a nossa família que queremos, você sente uma debilidade, golpe grande devolvendo. Pois a gente está físico na alma, sim, e mantendo, é só que a gente compreender, golpe na maneira, e quando a gente senta, caso a segunda altura não seja, para a gente compreender, é sim. Mas busca mais um grande, um pequeno, para nós vivermos, para nós sentirmos calor de família e de união. Mas na manhã, quando a gente nos ama a higiena, é para nós crescer, que é para nós dizer, Ei, macho dia me vira para ele, macho dia me vira para ele, mas isso é que te ajuda, não só? Sim, tipo, ei, nós tem um para o outro. Então, eu pensei, é a verdade que pedi um santo, o corpo, o corpo, a perna, para nós, na classe, para nós agradecer a gente. Mas isso é assim, é só que é impossível. Bem, obviamente, todos nós nos ponemos no caminho, mas o Deus mais é um santo que está correndo e está duno que está, e nós conseguimos, por nós conseguimos. E para nós conseguimos. E para nós conseguimos. E para nós conseguimos.